Sabe aquele lavanda que passa no rosto e faz barba? É, tem essa casca. Eles tiram o óleo dela. Espreme a casca, eles não tem uma loção após barba? Tem esse jeito. É, eles tiram o óleo dela. É, tem dois cachorros. Vamos lá, vamos lá. Ficando os cachorros. Olha o tamanho do peixe. Vem, vem, vem. Vamos, vamos. Vem, vamos. Vem, vamos. Vem. Vem, vem. Vem, vamos. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Não é. O que eu tava aqui, 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 hoje eu não cuido de nada. Hoje tá abrindo o mapa, tá a piscina tuja, tá... Mas eu tô aqui, e agora eu tô aqui... Deixa eu só te mostrar antes. Você tá filmando? Tô. Mas que? Você tá filmando? Isso aqui tá global. Não, tá parado. Conta aí onde nós estamos, dá teu nome já. Olha onde nós estamos, como chama aqui? Quem apaga isso? Quem apaga? Como chama aqui? É, a gente tá na Porta do Sol, é o lote J7R, meu nome é Rose. E nós vamos fazer o que aqui? Nadar? Não, nadar não. Comete churrasco? Dá uma olhada, salvar o meu pomar. Ah, vamos salvar? Ah, isso a gente não faz não. Coitada, olha a fria que ela entrou. Vamos lá. É, aquilo ali, tudo planta grande, igual a todo lugar. E? Já mexeram um pouco, já baixou um pouco, aquele de sempre, né? Aquele de sempre. Tem um filho da Índia ali, olha lá. Olha lá, pequenininho. É outro tipo, né? É outro tipo. Negócio seu? Não, não. Não? Ah, vou levar uma mão. Ah, vou levar uma mão. Não, não. Não, não. Não, não. E depois eu te mostro lá, mas aqui eu tenho esse daqui, eu vou cuidar dele, sim que tem, algumas coisas eu quero tirar fora, mas que nem, eu tenho aqui esse limão Taiti, que tá judiado, eu queria que você olhasse o pé, porque o que acontece, ele foi podado de forma errada, apodreceu, agora eu fiz a poda meio drástica, já melhorou bem, só que você vê, eu tô escovando todos eles que também tá com líquen, essas coisas, eu tô escovando, e você vê que lá no pé ele tá podre, é, mas a borda lesa, assim, a pasta ela vai cicatrizando, viu, ajuda, a planta tá bonita, embora ela tá estranha, mas ela tá boa, ó, esse daqui, ó, tem uma corola que eu acordei, que eu não gostou, então assim, o pé, eu sei todo o procedimento, eu tô falando, eu não fiz a lição de casa ainda, não, mas melhorou do que tava, mas assim, eu ainda tenho que tirar esse mato em volta, fazer a coroa, eu já joguei, a única coisa que eu fiz aqui de adubo, que eu joguei o calcário, é o mais importante, é o primeiro de tudo, já joguei, tô preparando o churume, que já tá pronto, tá bom, e tô queimando as madeiras pra fazer o próximo churume, ó, a calda bordalesa, eu passei nas podas, né, estão boazinhas, melhorou, só não pulverizei ainda, porque eu preciso, minha bomba sumiu, eu preciso cortar ainda, eu tô cortando agora com a tesoura, fazendo a limpeza e cortando as, não, tá melhorando, sim, tá, tirou muito material, fez bem, então assim, aí aqui, ó, essa, eu queria que você desse uma olhada, porque essa, essa aqui, e aquela, eu já tirei algumas, ó, ainda preciso tirar, tá vendo, ó, é, mas você vê, tá brotando bem, não, então, é assim, eu tô com dó de tirar agora, não sei se eu tiro agora, ou deixo pro próximo ano, não, não, aqui é assim, aqui não tem o que tirar, aqui, veja só, cada gema tem que ter um galho, quantos tem aí? Tem três, muito bem, os três você não pode deixar, isso, no máximo dois, que também não é o correto, mas pra ela recuperar, ó, aqui, ó, pelo menos um de trás, aí eu ia tirar os das, tá, não, inicialmente esse, por quê? Aqui você tem como amarrar um barbantinho aqui, dele pra lá, e um aqui, só pra guardar a recuperação da planta, e não tirar os dois, tá, recuperação, de baixo pra cima, aqui, idem, olha onde você tirou, ó, ó, como estimula a brotação, ó, aqui, tá indicando, essa parte, tá indicando que ela tá morrendo, ela morrendo, que é o que pode acontecer pela casca, aqui tá vivo, então, aqui na realidade, o corte é aqui, ó, aqui? Não, mais assim, de baixo pra cima, não deixa toco, de baixo pra cima, aqui tá bom, vai tratando aqui, pra aqui, pra aqui reviver melhor, porque aqui tá, tá, aqui tá bem, aqui que não tá, aqui já tá regredindo, mas veja que aqui tá vindo um lado, ó, olha aqui, isso vai substituir esse, quando você tirar, ele vai pra lá, tá, então essa parte de baixo, a planta tá boa, ó, só, vai pra lá, ó, então você tirando esse aqui, essa pernada aqui, essa que você vai tirar, já resolveu, legal, aqui, você tá vendo, olha, o pouco, o que você tirou, ó, deu muito broto, não deu? Eu quero um pouco só mais a ponta, mas dentro do mútuo aí embaixo, tá, tem que tirar todas, tirar, agora eu vou tirar isso aqui que cê excesso, ó, que brotou agora, brotou agora, bom sinal, ó, deixei os brotos aqui, ó, aqui fica, os de baixo eu tirei, porque é tumulto, então, fala. Aqui, essa parte aqui, ó, tá vendo, eu escovei, tratei, joguei lá dentro pra ver se não, então eu não sei, por exemplo, se eu colocar, eu tava pensando até de fazer uma serragem com alguma coisa, não, piora, piora, não, não pode tapar, porque tem buraco aqui, não pode. Não faz mal, o buraco, se você já tá tratando aqui, colocar mais pasta bordaliza grossa, grossa, é isso, grossa, joga aqui, porque primeiro, você olha aqui, mas olha a ponteira, os galhos, as folhas estão verdes ou estão murchas? Não, estão verdes. Então, quer dizer que aqui a contaminação parou. Aqui, olha aqui, olha a folha, a folha tá igual aqui ou tá diferente? Tá ficando amarelada. Qual tá amenguado? Essa daqui tá ficando amarelada. Então, tá dizendo que essa madeira, antes que a podridão vá pra baixo, cê tira logo aqui, ó. Entendeu, Racine? Esse aqui tá bom, jogando mais pasta, ela tá viva aqui, ó, porque as folhas estão boas, vale a pena esperar. Sejú, ali, naquele, botando aquele buraco que tem lá, qual a possibilidade dele, ao invés dele vir pra cá, não está vindo porque as folhas estão boas, e pra baixo? Não. Não vai? Se jogar a pasta da bordalesa grossa, ela cicatriza aqui, seis meses, um ano. assim, semelhante a isso. Sem problema, limpando, jogando pasta bordalesa durante três meses. E o cúmulo, porque eu coloquei cúmulo. Não é errado. É que a pasta bordalesa, ela é cicatrizante. Fecha a madeira com o tempo. Mas agora eu posso colocar a calda? Pode. A pasta bordalesa, a massa que você tá falando, passa com brocha. A quantidade, a, 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 pra você diluir, você diluir ela um pouco na água, pra ela virar aquela pasta, né? Sim, sim. A proporção é mais cal, né? Não, não é igual. É igual os dois menos águas. Ele impastela. Ele vira uma sopa, uma sopa grossa. Pronto. E faz na hora. Não é separado. Joga o cal e o cal e a água, um litro, dois litros em cima. Em três minutos ele impastela. Ele raja diferente. Pega depois o pincel, uma brocha, vem aqui, lambuza, joga lambuza. Não é, não é delicadeza. É grossura e espirra aqui dentro. Ele cicatriza com o tempo. Então aqui, você vê, quer ver? Olha bem essa coleta aqui, ó. Vocês tiraram bem. Tá brotando coisa nova, mas ela tá descompensada. Ela tá. Essa daí, aqueles dois galhos. Essa daí ela não deixou terminar de cortar. Essa daí não, não foi eu. Tô com dó. Não, é, não. É igual que eu falei pro senhor. Não, ela tá boa, mas esse lado tá errado. Aqui você fez cortes certos, pra rebrotação. Tinha que cortar aqueles todos, né, na realidade. Não tinha. Esse aula. Nós íamos cortar aqui. Não, isso tá errado agora. É. Você tá recuperando a planta, você tem que continuar recuperando. Ou seja, ó, um tronco principal e a lateral que vocês cortaram com o metro, tá certo. Esse troco não tinha que existir. Tá, cortavelmente. Ok. E pra a lateral começar a dar galho, cortar com o metro, que ele vai começar a rebrotar. Essa ponteira que foi embora, tá muito alta. Então, a lateral não passa de um metro e a ponteira não mais do que dois. e isso aqui eu tiro. Esse aqui tira. Tira, porque ele vai apodrecer. Tem que tirar bem atrás. Porque esse troco vai apodrecer. Tirar bem, isso, é. Então, aqui tá certo. Tudo certinho, Tá certo. Tá tudo certo. Fizeram tudo certo. Só que eles chegaram aqui e pararam. É, então, deu dó. Deu dó. Não foi isso, não. Não, não, não. Ela deu dó. Não, não foi. Na realidade, assim, nós cortamos outros pés, damos uma limpada, e esse daqui, ela tava, era muito grande. Aí, como tava com flor, até, era eu e o rapaz falando assim, não, vamos deixar, pra ver, que vai reagir isso aqui. É, não, aquelas conversas, eu sei o que você tá falando. Você sabe, né? Eu te expliquei no carro. Aí, o que a gente corta? Não, não, não. Então, aqui, é assim, ó, tem um grande terreno aqui, com mangueiras que vão produzir pouco, ou seja, você pode ir no mercado, vamos dizer, comprar uma dúzia de manga bacana, que se aqui você tivesse outras novas aves frutifras sendo plantadas, você não precisa arrancar tudo de uma vez. Você começa a pegar uma linha reta, aqui, ó. Tem que fazer um pôr mais novo, você tem tudo pra isso, ó. Aves de pequeno porte. Aqui eu tinha uma mexerica, ele me deu. Tudo bem, não é problema, ó. Você já tem árvore comprometida? Essa eu tenho, só não sei se eu tiro ela. Então, então, você faz. Se você não quer limão aqui, então, você plantou um limão tahiti aqui, presta atenção. Essas plantas, cita, é quatro metros uma da outra. Então, nessa linha que você tem plantas antigas, mangueiras, que você pode tirar daqui dois anos, você já planta aqui, cada três metros e meio, uma planta de porte médio, ó. Uma ali, uma aqui, uma aqui, Três metros e meio da outra. Essa mangueira, daqui uns anos, talvez se tire fora. Não tem utilidade, são muito grandes, vai dar pouca manga. é melhor você ir na feira, comprar uma dúzia de manga, cada tipo, e ter outras que é possível você cuidar. E tem outras mangueiras aqui. Muita coisa. Não tem mais três ou quatro. Aonde a gente vai, o pessoal não tem, tem quinto de pé de manga, não sei porquê. É o que eu falei pro senhor, vinha visita, vinha visita, comia uma manga maravilhosa. Planta essa manga. Vou te dar uma pergunta, quantas mangas vocês colheram aqui, de três anos pra cá? Não, eu colhi essa, faz três anos que eu não colho. Muito bem, e antes de três anos? Antes a gente tirava assim, um ano sim, outro ano não. E resolve o que isso? Não, eu sei disso. Entendeu? É. Se você plantasse cinco pé de acerola, se você plantasse uma fileira cinco pé de acerola, acerola é uma fruta que você faz suco geleia, é mais útil do que um pé de manga grandona, sem sentido. Mas eu faço isso. Se você conseguir colher a manga. Agora, qual é a manga que dá nesse clima? Muita. A palma, né? Então. Não, eu tenho a da Adem, né? Mas da manga em que quantidade? O suficiente pra senhora ou meia dúzia de manga? Não, em casa dá muita. Na tua casa. Muita. Mas e essas árvores, como elas estão? Ah, Vai ter que fazer um trabalho de recuperação de três anos pra começar a dar alguma manga. É. Aí não, não compensa tendo outras mais novas. Não, não compensa. Então, o raciocínio é assim, quer deixar como tá, ou vamos reorganizar sem destruir muito? Então, primeiro você define o que você quer plantar de novo, compra lugar, as mudas, lugar certificado, você planta frutíferas, tem um monte de fruta boa, de porte pequeno e médio, que você vai começar a plantar na linha reta, intercalado, pra daqui a alguns anos, talvez alguma planta você vai eliminando, você tem aqui. Essa daqui que eu tenho esse pé de limão, que cortaram com facão errado, acabaram com ele. Enfim, porque assim, ele fazia, era muita sombra do limão. Ao invés de cortar o galho, do andar, do andar, do andar, do andar, ela dava muito limão, esse pézinho era muito limão. E assim, no caso, eu teria que tirar, eu plantar outro pé próximo a ele? Não. Não, porque? Fazer uma linha, uma linha reta, porque isso que você tá vendo, que ele tá detonado, não, então próximo a ele, pra depois eu tirar ele, eu vou tirar do lado, porque eu plantaria de lá, plantaria de novo. Você tem espaço vazio ali? Tem. Olha lá, quer ver? Posso colocar ele aqui? Mais, mais, aqui vai dois pés, vai um ali longe, um ali e um aqui. E um aqui. Quatro metros por aqui, então aqui. Aí eu não, eu mantenho esse tempo. porque ele pode viver mais dez anos. Isso. Ó, ele tá recuperando, embora ele tá detonado, mas às vezes, eu tenho uma planta que tava nesse jeito, há 25 anos, e não morre. Também é assim se dá. Então, às vezes ele pode viver. Esse é o peitinho. Esse é o peitinho. Então, mas eu colocando, a outra aqui. Deixa ela quieta aqui. Deixa ela quieta aqui. Porque ela pode viver. Música 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 Música